Música Quem é mais vaidoso? Olha, eu acho que é meio que um impasse, é assim. Porque assim, eu acho que eu e o peixe, a gente é muito vaidoso, mas acho que o peixe é mais neurótico com isso. Jura? Por exemplo, você vem aqui e tá mexendo no topete dele. Eu nem gosto de ter no topete. Vai ficar bravo, vai ficar bravo. Ah, tá, pode ser, é verdade. Sabe o que é? Eu tinha esse lance com cabelo também, quando tinha meu cabelo liso, fazia lá o laque, passava tudo. Vai colocar a mão, fica puto. Isso que eu ia falar, o cara usa um litro de laque e vai mexer. Pô, comadinha, mó grana, Schwarzkopf, tudo, passava pó, tudo. E pior que o cabelo fica duro ainda, enrosca a mão da pessoa. É, e ninguém, detalhe, é a mesma coisa que ficar mexendo nas minhas leis, nas minhas perucas, que as pessoas querem passar a mão assim. Eu falo, gente, por favor, isso aqui demorou pra arrumar, você vai lá e vai meter a mão, que você não fica andando com o tubo de laque aí embaixo do braço, né? Não, aí eu falo assim, eu olho pra mim no espelho e falo, tá, tô assim. Eu falo assim, eu chego em casa totalmente diferente, eu falo, nossa, eu tava assim na rua? Não, mas... Aprementei todo mundo hoje. Mas é, a gente é vaidoso, eu sou muito vaidoso também, mas não nesse tipo de ser neurótico também. Se eu só balançar meu cabelo, eu vou lá, arrumo de novo, num tapinha, coloco um boné, mas... A letra é mais tranquila, tô tranquilo. Tranquilão. Vamos fazer o recorte de você muito bravo. Pra quem pegar a conversa no meio e tiver entrado aqui agora, vou colocar a mão no seu cabelo, você sai revoltado. Tá bom. Não, porque você fica... Não, o cabelo, posso... Deixa eu ver aqui. Não encosta o cabelo, não. Ô, Cris, é que ele não gosta. Deixa eu encostar aqui, irmão. Eu vou encostar, irmão. Eu não encosto no meu cabelo, não. Olha, irmão. Olha aqui, tá, irmão. Ih, ficou bravo, mano. Que raiva, velho. Vixe, ficou um climão aí. Não encosta no cabelo, não. Deixa eu ver, tá, irmão. E galera, desculpa, eu não sabia que não podia encostar no cabelo dele, né? Ô, deixa eu ver. Vai tá, clima, vai sair fora, mano. Não, mas precisa sair fora por causa do cabelo. Não, tem espelho aí? Tem espelhinho ali, tem espelhinho. Pode ir lá, pode ir lá. Vai lá, vai lá. Pô, que situação que ficou aqui. Eu não sabia que não podia encostar no cabelo dele, mano. Eu tentei avisar, que você tirou o fone na hora que eu ia avisar. Não, mas não pode encostar no cabelo do cara, pô. É tipo, sei lá, ele tem esse negócio com o cabelo. Ah, não. O Bruno Magno veio aqui e saiu fora porque eu falei que não tomava banho. É. Ele não pode encostar no cabelo que sai fora. Vou te falar, mano. É, mas... De falar. Daqui a pouco ele volta, eu acho. Pronto, aí fizemos um corte maravilhoso aqui, ó. Isso aqui vai pras páginas de fofoca? É uma doideira. O Bruno falou que teve que se pronunciar porque eu falei negócio do band, falou zoando, aí ele saiu fora. Mano, saiu em todos os lugares. Até eu vi na hora. Você viu? Eu tava com a minha namorada. Você acreditou? Enganamos você assim. Gostei. A gente cria matéria aqui. A gente é uma equipe de jornalismo que a gente vai criando aqui umas fake news. Nossa, eu tava com a gente e falei assim, amor, não é possível. Olha isso aqui. Ela falou assim, não, tá doido? Ela conhece mais o Bruno, né? Ela falou assim, não, ele nunca ia fazer isso. Esse vai ser peixinho ficar revoltado ao mexer ele no seu cabelo ao vivo. Imagina. Agora todo mundo que encontrar ele na rua vai querer bagunçar o cabelo dele, tá ligado? Mas eu tenho uma dúvida. Você falou que você tem essa alimentação aí louca, que você não gosta muito de tomar água, come um monte de porcaria. Mas como é que tua pele é boa? Você gosta de fazer skincare? Puta, a pele é boa demais, né, mano? Não há nada. É que tá de longe aqui, ó. Mas não sei. É normal. Não entendo. Genética. Porque, ultimamente, tem umas pessoas que eu tenho conversado... O desgraçado é que acho que ele ainda não passou pela puberdade, na verdade. Não, mas eu já tive muita espinha. Antigamente tinha muita espinha. Daí, tipo, agora eu não sei o que tá acontecendo. Não sei se chega uma hora que você para e tem espinha. Não para, mano. Eu com 26 pais já nascendo mais espinha ainda. Olha, eu grávida... É hormonal, hormonal. Eu grávida, eu tô tendo mais espinha do que na adolescência. Nossa. Às vezes, quando eu como muito chocolate, às vezes eu fico com espinha também. Nossa, você falou skincare que deu até um arrepio aqui. Minha namorada vive me perseguindo, né? Nossa, ela faz skincare na Azul, Azul, tenta tirar cravo de mim o dia inteiro, né? É, eu... Tá rindo ali, ó. Eu não chamo de skincare, eu chamo de escavação, na verdade. Sabe? E, mano, dói muito, sabe? E no começo, quando a gente tava se conhecendo, né? Eu, pô, me pagava de... Não, não tá doido não. Pode apertar. Ficava tranquilaço, né? Aí, esses dias, ela virou assim... Nossa, Pietro, mas no começo você não reclamava de nada, não. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? É que no começo... No começo quer agradar, né? Um pouco mais. Aguentador. Não, falando em começo... Tem uma coisa engraçada. Toda vez que ela, tipo, encostava aqui no meu braço, né? Forçava assim, mano. Eu pegava... Ela tá dando risada. Aí, teve um dia que ela pegou e ela começou a perceber isso, né? Que, pô, forçava o braço mó forte aqui, né? Pô, sou forte, pô. Aí os tríceps. Não, aqui, ó. Eu tava dormindo e eu ia fazer carinha ali. O que é forte é esse? Não, aí... Aí teve um dia que ela pegou desprevenido, querida. Ela pegou e começou a filmar de ladinho, assim, ó. Encostou no meu braço pra que o vídeo transforme, dá na hora, assim, ó. Amizou até hoje com esse vídeo. Tem esse vídeo aí? Ai, gente, eu vou querer ver depois. Mas agora, bem que meu amigo falou que ia mudar as coisas, entendeu? As coisas mudaram. É, o Cris também, no começo, ele ia até deixar eu tirar um crevinho e outro. Hoje em dia, só de fazer um carinho que chega perto aqui, meu amor. Só às vezes eu tô passando a mão assim perto do rosto dele, ele já faz assim. Não, 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 sai, 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 sai. Não, com a gente a gente tem que negociar. Tipo, ah, amor, faz uma massagem que eu deixo você fazer as skincare, tá ligado? Tipo, é o esquema. Aqui não tem troca. Ela vem com a mãozinha assim, faz o carinho. Aí a mão vai se aproximando do nariz. Quando chega o nariz, eu já saquei. Ela vai na espreita, né? Ela vai na espreita, né? No meio do filme. Filme explodindo tudo, ela querendo te dar cravo do meu nariz. É que tem que ser na hora que tá... Não, pior é quando eu tô jogando. Tô jogando no celular, alguma coisinha, tá ligado? Online. Isso não pode fazer. Gente, isso não pode. Não tem pause, não tem pause online. Aí é complicado. Deixa eu tirar um cravinho, amor. Fazer um skincare. E começa com um, né? Depois, pô, vai... Achei outro. Daqui a pouco tá na sua nuca já. Não, que você vai vendo, você olha do lado, tem um outro maior. Você fala, nossa, esse daqui tá mais fácil de cheirar. Aí você vê mais legal. Por isso que o Peixinho namora, porque ele não quer correr esse risco. É, eles tão me chamando de solteiro em 300 línguas diferentes aqui, família. Tá tudo bem. O Peixinho tá tipo de vela aqui falando, gente, eu não namoro, eu não posso participar desse assunto. Isso é lindo. Isso é lindo.